Esagradavia No Brasil E no Brasil Ei, do Brasil Ei, do Brasil Tô com o Brasil E no Brasil Não tem banho O grupo Obrigado Amém 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 Amor, não soukute, soukute, amor, nasabem, enerva Há de morar, não há de mim, tá aqui, balai Masabem, 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 masabem Masabem, 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 masabem Masabem, 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 masabem Amor Porque você não sabe Não, 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 não Amor Porque você não sabe